Falamos agora do caso faraó dos bitcoins. Vocês lembram do tal do Gladson Acácio dos Santos? Tá preso, né? Cara, mas contra ele aí surgiu uma nova acusação. Aí é mais ano de cadeia. O que ele tem agora, Fred? Tentativa de homicídio no lombo. Segundo o Ministério Público, ele teria mandado assassinar um concorrente. Olha que loucura. Vocês vão ver na reportagem. Bora, na tela. A polícia cumpriu um novo mandado de prisão contra a Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. O empresário é acusado de mandar matar um investidor de criptomoedas, que era um concorrente de Gladson, e uma possível ameaça aos negócios dele. O homem baleado sobreviveu ao atentado. Outras cinco pessoas também viraram réus. Nós chegamos aos autores e, posteriormente, os autores nos levaram a Gladson, que havia contratado essas pessoas. Gladson está preso desde agosto. Ele é apontado como chefe de um esquema ilegal, a pirâmide financeira que teria movimentado 38 bilhões de reais. 67 mil pessoas investiram com um grupo de Gladson. Mais de 500 procuraram a justiça para ter o dinheiro de volta. Para o Ministério Público, Gladson sabia que as atividades financeiras do grupo eram ilegais. E, para ficar longe da mira das autoridades, o empresário buscou escritórios de advocacia e contabilidade para legalizar o negócio. Mas desistiu e seguiu com os investimentos e a promessa de lucros com valores bem acima do mercado. Os promotores tiveram acesso a uma mensagem enviada por um contador que avisou o grupo sobre a ilegalidade dos investimentos. Gladson responde pelos crimes de lavagem de dinheiro. e promoção de pirâmide financeira. E agora, por tentativa de homicídio. A defesa de Gladson Acácio dos Santos não retornou o nosso contato. Isso agrava sobremaneira a questão jurídica. Até onde se sabe, um crime estaria relacionado ao outro. Ou seja, ele seria o suposto mandante de um homicídio. E isso precisa ser investigado para garantir a consecução dos seus objetivos no negócio de pirâmide financeira.